Eu não aguento mais, eu tô indo embora. Tô indo embora nessa casa. Eu tô indo embora, gente. Eu vou passar pra aquela porta, minha mala está pronta e eu tô indo embora. Você tá indo embora pra onde? Eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais olhar pra esse lugar nem pra sua cara. Tá entendendo? Eu tô indo embora. E a partir do momento que eu for, eu não volto mais. Você tava com esse gesso falando que você tava mó feliz de falar. Quando eu for, quando eu passar por ali, você nunca mais vai olhar pro meu rosto. Fica com essa imagem, que essa é a última vez que você vai viver. Você tá infeliz? Tô infeliz. Parece que eu tô feliz pra você. Eu tô infeliz. Então tá bom, vamos ficar até isso, velho. É isso? Você não vai nem pedir pra eu ficar. Você quer que eu peça pra você ficar? Não, não. Não tem nada que você faça que vai me fazer ficar aqui. Você tá entendendo? Mas você acabou de falar que... Eu vou embora, Gê. Você não falou pra eu pedir pra você ficar e depois... Não tem nada que você faça. Não tem nada que você fale que me faça ficar aqui. Você tá entendendo? Mas... Eu tô indo embora. E a partir do momento que eu sair... Não tem nada que eu fale e você tá indo embora. A partir do momento que eu sair, você não olha mais pra minha casa. Você vai de qualquer jeito. Não, eu vou de qualquer jeito. Eu não tenho o que você fazer. Então tá bom, moço. Faz o quê? Então vai, ué. Esse é o amor eterno, Gê. Você me ama? Eu sou o amor da sua vida? Você não fala isso todo dia pra mim? E agora você tá... Você quer que eu peça pra você ficar, mandando? Não tem o que você faça que me faça ficar. Então é isso, mano. Cara, eu tô indo embora. É isso. É a última vez que você tá me vendo agora. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Ah, não. Gê, volta aqui. Gê, volta aqui agora. O que que foi, Lívia? Eu já entendi. Eu já entendi. Você quer colocar outra mulher aqui no meu lugar. Você quer que eu vá embora. Você quer que eu vá embora. E eu agora não vou embora. Eu não vou embora. Você quer colocar uma piranha aqui no lugar que a gente mora, que a gente construiu junto. Você quer colocar outra mulher aqui, não é isso? Você... É isso, gente. Eu já vou te falar que você queria ir embora sozinha, velho. Eu vou embora. Eu tô indo embora. Estou louco. Eu tô indo embora, gente. Você nunca mais vai me olhar, você tá entendendo? Você tá indo embora ou você vai ficar? Eu não entendi, Lívia. Eu vou ficar, porque se você colocar outra piranha aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que explodir esse prédio. É isso que você quer, gente? Você quer colocar outra mulher no meu lugar? Você quer que eu peça pra você ficar? Não tem nada que você faça que me faça ficar. Nada. Então, como que é isso? É o que eu quero. Você vai embora ou você vai ficar? Não, eu vou ficar, gente. Eu vou ficar, sabe por quê? Porque você vai colocar outra piranha aqui no meu lugar. E eu vou ter que explodir esse prédio. E a gente vai ficar aqui, nós dois, pra sempre junto, velho. A gente vai ficar junto aqui. Não tem como... Não tem pra onde você ir. Coloca minha mala. Você vai embora ou você vai... Coloca minha mala no quarto. Você vai embora ou você vai ficar? Eu não entendi. Eu vou embora. Mas eu preciso ficar. Guarda minha mala, vai. Que eu não vou admitir você ficar com a tua piranha aqui. Vai ficar nós dois, da mão. A gente vai ficar pra sempre junto. Você tá entendendo? Você tá entendendo, gente? Você vai te ter PM? Não. Você tá falando que você... Guarda minha mala agora. Antes que eu decida, não vir mais. Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora, gente? Não. Então eu vou embora. Cara, se eu não quero que você vá embora, então você vai embora. Você vai pedir pra eu ficar, gente? Você quer que eu peça pra você ficar? Não! Não! Porque eu vou fazer o que eu quero fazer. O que você quer fazer? Eu quero ir embora. Então vai. Não, é isso que você quer. Eu já me entendi, gente. Olha aqui na minha cara. Você quer que eu vá embora. Você não quer que eu vá embora? Não. Você quer sim. Eu não quero que eu vá embora. Você quer. Você quer colocar outra mulher aqui. Eu já entendi tudo. Lívia. Guarda minha mala. Vai. Eu vou ficar aqui e você nunca mais vai sair daqui. Você tá querendo? Eu nunca. Você nunca mais vai sair daqui. Você vai ficar aqui pra sempre. Vai! Guarda minha mala. E dobra a roupa de dentro. E dobra a roupa de dentro. E dobra a roupa de dentro. E dobra a roupa de dentro.